Olá meus amigos, que maravilha se encontrar aqui mais uma vez para levar para todos vocês mais um excelente vídeo Hoje é manhã de quinta-feira, me encontro agora dentro do tradicional feirão de moto aqui na cidade de Arapiraca Esse feirão funciona de segunda a sexta-feira, sendo que os maiores movimentos é dia de segunda e dia de quinta-feira Porque vem pessoas da zona rural, de outras cidades, vem para essa feira comprar sua moto, trocar ou vender E lembrando que no dia da gravação desse vídeo é dia 19 de 1 de 2023 Na próxima quinta-feira vai ter uma festa aqui em comemoração aos seis anos de feirão aqui na cidade de Arapiraca Aí vai ter uma festa de comes e bebe, com a presença do governador e de algumas outras autoridades aqui na cidade Aí se você quiser, você vem para cá junto comigo para nós comer e beber de graça Então vem para cá meus amigos, e hoje vou mostrar aqui os preços das motos aqui na loja do meu amigo Dedé Moto Que ele vende moto em 36 vezes e no financiamento até em 48 vezes E aqui é o meu amigo Dedé Tudo bom? Tudo bom Dedé? E hoje? Sim, meu amigo, você tem umas motos, uma mais bonita que a outra, né? Que a outra é muito boa Digamos, se o camarada está com a carta de crédito que foi sorteado no consórcio Aí nunca espera de cinco a seis meses aí na loja Se vier para cá Pega o fim Aí você pega a carta de crédito e depois se der a entrada na documentação toda Com quanto tempo mais ou menos ele já sai com a moto? No máximo uns 15 dias, mas se você tiver alguém que ajude a agilizar, entre quatro e cinco dias Ah, que maravilha! Então ele pode pegar qualquer uma dessas motos? Qualquer uma dessa aí Pronto Com mais alto o valor ele dá a diferença Sim Ô Dedé, lembrando que você também troca essas motos por outra mais antiga Isso, isso Pega aquilo com a entrada Sim Se o camarada tiver um carrinho, você pega um carrinho para trocar numa moto? Tá bem, se for um carrinho popular É melhor de vender aqui na feira, né? Pega o fim E você ainda dá a diferença se o carro... Tá bem, de merecer Certo Meu amigo Dedé, aí essa máquina aqui é... 2.022, então 160, 2.022 Essa está novinha 17.800 E lembrando que já é emplacada, né? Sim, emplacada, é Pronto Aí o valor dela? 17.800 E se disser que viu no meu canal ainda tem um desconto Vai ter um desconto, sim Ah, que maravilha! E essa outra? Um milho, 200 reais de desconto Ah, já é o tanque cheio e um capacete praticamente, né? Isso, isso, isso Pronto, e essa outra vermelha? Essa é uma Fã 160, 2023, zero a quilômetro, emplacada Sim 19.000 Legal E essa preta? Fã 160, 2022, 17.000 Pronto Todas já são emplacadas? Todas já emplacadas Revisadas Revisadas em garantia, três meses E elas podem ser abastecidas com álcool ou gasolina, não é isso? Sim, sim, sim E partida elétrica? Também Muito bem E essa outra? Fã 160, 2020, 15.800 Legal Fã 160, 2021, 16.500 Fã 160, 2023, 19.000 Fã 160, 2022, 17.800 Fãzinha 125, 2008, emplacadinha Moto perfeita pra trabalhar, olha E baratinha Três mil e seiscentos Lembrando que ela não é partida elétrica, né? É no Kiki Não, é 125 no Kiki Essa daqui parece com a minha Essa é uma 2019 Fã 160, 2019 Sim Treze mil e trezentos Essa tá novinha Tô vindo novinha Ah, você tem até pop O meu irmão é de mil, você quer trocar a pop dele? Vem pra cá A dele é de rodão, uma 2008 Tem 2008? Não, 2018 2018, a gente pode trocar e se ele preferir ficar com rodão, ele tira Fica com rodão Ah, que legal Aqui é nossa satisfação deixar o cliente satisfeito E a torre, André, ele pode passar no cartão? No cartão Pode dividir, pode financiar até em 48 vezes pelo banco Então vou mandar ele vir pra cá Manda vir Pronto, aí essa pop aqui Pop 2021, dez mil e quinhentos Sim E essa vermelha? Pop 2022, com mil quilômetros rodada, onze oitocentos Sim Pop 2021, onze mil e quinhentos Dez e quinhentos, aliás, dez e quinhentos Dois mil e dezenove, nove duzentos R$1.125, 2016 Dez e oitocentos R$1.125, 2015 Dez e quinhentos E essa marca? Pan 160, 2018 Treze e duzentos Ó, não, não tá aí, rapaz Ó, Dede, mas essa daqui foi pintada, essa parte aqui? Não, é adesivada Ah, adesivada, né? O rapaz, o ex-dônio, não adesivou, mas foi tirada Ah, legal Aí, repetindo o valor dela Pan 160, 2018 Sim É, treze e duzentos Aí, Dede, cinco camaradas que quiser uma CB Twist CB Twist 2021, cinco mil quilômetros rodado Vinte e um e quinhentos Essa tá novinha, viu? CB Twist 2017 É, dez e oitocentos Essa preta aqui, né? Essa preta, linda Que a bonita é essa, né? A outra, dois mil e vinte e dois, com três mil quilômetros rodada Um, dois mil e vinte e dois, também tem dois mil e vinte e quinhentos É, vinte e dois e quinhentos Aí, Dede, todas essas mil e vinte e quinhentos As motos já são revisadas, emplacadas, né? Isso Documentação certinha Revisada emplacada e com garantia Sim E essa, Broice? Broice 160 2016, uma cabeça só Que é ano e modelo Sim Já emplacada Quinze e duzentos Hum Titã 160, dois mil e dezenove Quinze mil Hum Titã 160, dois mil e vinte Quinze e seiscentos Titã 160, dois mil e dezenove Quinze mil e trezentos Tão 160, dois mil e vinte e três Dezenove mil Zero quilômetros Essa tá nova, viu? Titã 160, dois mil e vinte e três Dezenove e seiscentos Popit Dois mil e vinte e um Cinco mil e quilômetros rodado Dez e seiscentos Pronto Aí, ali, Dede, você tem bastante Honda Biz Isso Tem o Broice lá atrás Zero quilômetros Tem o vinte e dois Tem o vinte e dez e seto Aquelas lá, zero quilômetros É de quanto? Vinte e três e quinhentos Já emplacadas Zero quilômetros Lembrando, Dede, que qualquer uma dessas motos estão disponíveis aqui Você vende, troca, financia Faz qualquer negociação Aí, divide no cartão até em trinta e seis vezes Dividimos até em quarenta e oito pelo banco Certo Aí, o requisito para a galera financiar Tem que ter o nome limpo, né? Primeiramente Os documentos que precisam É de idade CPF Comprovante de residência E num telefone Pronto Aí, se a galera está com uma moto em casa Aí, eles podem mandar a foto para você Para ver mais ou menos Se ele tiver um tempinho melhor É melhor ele vir aqui na loja Porque vai ser bem melhor De eu avaliar a moto dele Ô, Dede Se não, mandar a foto Já vai adiantando Aí, se ela disser assim Eu quero uma moto assim Assim, você manda as fotos para ela? Mando o vídeo Mando foto Mando tudo Se ela quiser Mandar os dados Se tiver com o nome limpo Você faz a simulação Mando na hora, já mando na hora para o banco Pronto Aí, Dede O telefone é aquele mesmo 9-9-6-70-47-07 Falar com o Dede Falar com o Dede Motos De segunda a sexta Segunda a sábado Segunda a sábado Ah, no dia de sábado Ah, que legal Beleza, Dede Valeu, Pedro Obrigado Valeu, Dede Felicidade Aí, galera Eu estou aqui No tradicional feirão de moto Aqui na cidade de Arapira Que me deparei com meus seguidores Aqui de Giraldo Pociano Qual é o nome do amigo? Bruno Fala, Bruno Aí, Bruno sempre gosta De assistir os meus vídeos, né? Isso Que maravilha Eu sou muito fã Muito obrigado, Bruno Quem fica feliz está aqui E aqui é o seu irmão E aí, beleza? Tudo bom Como é seu nome? Mike Fala, Mike Beleza Então, aí, olhando essa máquina aí Para comprar, né? É, isso aí Aí, essa moto aí Aqui, ano aí, amigo 2019 2019 Está funcionando tudo perfeitamente, né? Aí, o amigo está pedindo quanto? 9 mil Aí, os meus seguidores Meus amigos Querem dar quanto na moto Do rapaz aqui? Ainda não botemos preço, não Sim, mas pode botar um dinheirinho aí Que eu sei que essas motos são boas para sair de todo mundo feliz Viu? Valeu Felicidade para você e para todo mundo Para toda a sua família, viu? Valeu Felicidade Ótimo vídeo lá E aqui, galera Estou com essa excelente bróis Do meu amigo Alves Ah, o homem é bom Meu amigão Meu amigão O que fala mais dessa moto? Essa moto é uma Bros 2020 Situação de conservação excelente 18.500 Funcionando tudo perfeitamente Top de linha Que legal Excelente Troca por outra Troca E essa outra máquina aí? Aqui é uma Bros 2022 Isso Preço 21.200 Baixa a quilometragem Tem quantos quilometragem? 6.000 quilometros rodados Ah, está novinha Está nova, nova, nova Parece com a moto do meu amigo negro Fala, nego Estamos esperando o nome E essa outra aí? Essa aqui é uma Fon 2014 Outra moto excelente Essa moto aqui está custando 11.000 A pedida dela Troca por qualquer outra, né? Troca também E aquela Stats? Aí é uma Stats 2.022 É 14.500 É a pedida Ela é uma BIS Lá é uma Veloso Esse pitinho Aí de quanto que está? 2.020 Vai estar pedindo quanto nela? 6.320 Funcionando tudo perfeitamente E aquela outra máquina? Sim Quanto que é? É 2017 Essa moto puxa É 14.500 Situação de uso excelente também, né? Pronto Aí se o camarada está vendo essas motos Gostou de alguma Qual é o telefone do sucesso? Aí você liga para 99543386 E vai falar com o Alves Ah, muito bom Aí galera Quando falar com ele Diga que viu aqui Através do meu canal Coisas de Arapiraca É isso aí? Valeu amigão Felicidade Obrigado Vou colocar as motos novas Para você ver Qual é a diferença Se vale mais a pena Você comprar uma moto nova Ou uma moto usada Mas a diferença De você comprar uma usada É que você já pega na hora E se comprar uma nova Tem que esperar de 5 a 6 meses E aqui na feira Você vem e compra E leva na hora Então vem para cá Meus amigos Beleza Me encontro agora Na Desmoto Honda Aqui na cidade de Arapiraca Estado Alagoas Nordeste Brasil Para mostrar essa Titã 160 Já de 2023 Hoje na gravação Desse vídeo É dia 20 do 1 De 2023 E essa moto Tem aqui Nessa concessionária Para vender E ela está Com um precinho Simplesmente Ou infelizmente 18.910 reais A vista Ou com acréscimo Nos cartões de crédito Podendo ser dividida Até em 18 vezes Deixa aí abaixo Nos comentários Que às vezes Compensa Você comprar Uma moto nova Aguardar Uns 30 60 No mais Tardar 90 dias E vir aqui na loja Adquirir a sua moto Ou você comprar Uma semi nova Aí na feira Com preço Mais ou menos Igual Qual é a vantagem É que Você comprando Essa daqui É 0 km Você vai amaciar Ela do seu jeito Você vai ser Digamos O primeiro Condutor A subir nela Para fazer As suas manobras E uma usada Já está amaciada A feira é que Você já pega Com alguns km rodado E já está emplacada Você já não vai gastar Com o emplacamento E esse valor aqui É fora Emplacamento Pop 2022 E o modelo 2023 Essa ainda não é Oficialmente 2023 Está para chegar E logo logo Também chega A nova CB300 Assim que chegar Eu faço Uma gravação Para nós Colocar no canal Mas esse modelo Quando chegar Oficialmente 2023 Não vai mudar Nada Só O número Do chassi Que vai vir Umas letras Especificando Que é 2023 Porque Uma moto Que vende Bastante Eles não vão mudar Porque afinal Tem a tradição Da Honda Tem boa Manutenção Difícil de quebrar Uma moto Dessa Você vai se dar Se bem Uma moto ideal Tanto para homem Ou para mulher E ela já tem Rodas em raio Com o freio combinado Na hora de Acionar ali o pé Para parar A roda traseira Já para em média 30% A intensidade de freio Da roda dianteira Veja aqui o valor Nesse dia de hoje Aqui nessa loja Diz Moto Honda Está 11.410 A vista Ou com acréscimo Nos cartões De crédito Podendo ser dividido Até em 18 vezes E aqui nessa loja Tem essa preta E tem aquela Vermelha ali Ambas já estão vendidas Se você quiser Alguma dessas aí Você tem que Entrar em contato Com o vendedor Aqui da loja Deixar a sua reservada E na hora que For aprovado A vista No consórcio No financiamento Aí você Vai esperar Uma média de 30 a 60 dias Para vir buscar A mesma E ainda estou aqui Na desmoto Honda Aqui na cidade De Arapiraca Vou mostrar O valor dessa Fã 160 2003 Lembrando que O valor dela Aqui nesse dia De hoje É R$ 17.610 A vista Ou podendo ser Dividido até Em 18 vezes Nos cartões De crédito Com acréscimo E a média De prazo Aqui para você Vem buscar a moto É de 30 a 60 Mais tarde A 90 dias Deixa pelo menos Um joinha Que quem fica Feliz está aqui Essa Honda B 125 2023 Você que quer Uma moto Boa Dessa Para Conduzir Pelas ruas De sua cidade Em qualquer lugar Você vai se dar Super bem Essa aqui é Uma branca E azul Essa faixa azul Tem pessoas Que acham Feia Outros Acham mais feia Ainda Outros Acham bonito Eu particularmente Acho uma cor Diferenciada Só que Essa agora Não é a questão Do vídeo Porque muda As cores Mas a moto É a mesma coisa É uma moto Muito boa Tanto para homem Ou mulher De repente Você moça Quer ir para a escola E não quer levar Uma bolsa Nas costas Aí tem a praticidade Embaixo do banco Aqui Além de caber o capacete Você pode colocar Com jeitinho Os seus livros Alguma coisa Do seu interesse Quando você Estacionar No vídeo Para transportar Bolsa Sacola De repente A pessoa Possa ser Eletricista Ou manicure Que maravilha Vai se dar Super bem A bordo De uma máquina Dessa Veja aqui O valor dela Está 16.800 Os 190 reais A vista Ou com Alguns acréscimos Podendo ser divididos Até em 12 vezes No cartão Tem essa cor aqui Tem aquela ali Que é a tradicional Branco ali É uma moto Muito bonita Você Moça Que quer Hoje você consegue Através de financiamento Com sócio Ou a vista Lembrando que essa daí Já está vendida Se você quiser a mesma Tem que entrar na fila De espera Aí daqui a 30 60 dias Mais ou menos isso A mesma está chegando Aí na loja Aí diga aí abaixo Se na sua região Está mais caro Ou mais barato Aí com essas imagens Vou finalizar por aqui E espero você aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu Tchau 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 Tchau